Brownie já é um bolinho delicioso! Agora, imagine ele marmorizado com cream cheese! É essa receita que eu te apresento hoje! Antes de começar a receita, eu quero lembrar que a lista de ingredientes você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então já estou aqui com um potinho com manteiga sem sal e eu vou levar ao micro-ondas até derreter completamente. Agora que derreteu, eu adiciono o cacau em pó, misturo e reservo. Numa tigela grande, eu vou quebrar os ovos, adicionar a essência de baunilha, o açúcar e misturo. Despejo agora a mistura de cacau com manteiga e misturo bem. Aqui eu estou utilizando o cacau em pó, mas quem preferir pode substituir por chocolate em pó. Achocolatado não, hein? Vou passar pela peneira a farinha e o fermento. Por último, adiciono um pouquinho de leite morno. E olha que massa linda! Para preparar a massinha branca de cream cheese, numa tigelinha eu vou adicionar o cream cheese, a baunilha, o açúcar e misturo. Agora eu vou untar uma forma retangular com manteiga, forrar o fundo com papel manteiga e passar manteiga por cima. Despejo agora a massa de chocolate e por cima eu coloco umas colheradas do creminho branco. Com o garfo eu faço esses movimentos para dar aquele efeito marmorizado. E agora leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, quem ainda não for inscrito aqui no canal do Receitas e Temperos, aproveita e já se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. E quem já é freguês aqui da casa, aproveita para compartilhar essa delícia com todos os seus amigos. Nosso brownie ficou pronto, está quentinho. E agora eu vou aguardar alguns minutinhos para desenformar. Com uma faca eu vou cortar em quadrados. Ah, esse efeito marmorizado fica super charmoso, né? E agora? Vamos provar? Muito bom! Quando você fizer em casa, poste uma fotinho lá no Instagram com a hashtag Receitas e Temperos. E quem preferir, pode também servir esse brownie quentinho com uma bola de sorvete. Te vejo em breve com mais uma delícia. Um beijo! Tchau, tchau! E aí